Capítulo 73 Homem segundo o coração de Deus A derrota de Absalão não trouxe paz imediata. Grande parte da nação se uniu na revolta, por isso Davi decidiu não voltar à capital e assumir novamente a realeza sem ser convidado pelo povo. Nenhuma atitude imediata e concreta foi tomada para chamar o rei de volta. Quando finalmente a tribo de Judá estava prestes a trazer Davi de volta, as outras tribos ficaram enciumadas. Uma contra-revolta se seguiu, mas foi logo contida e a paz voltou a reinar em Israel. No poder, nas riquezas e nas honras mundanas existem perigos que ameaçam o coração. Deus planejou que os primeiros anos de vida de Davi o preparassem para o trono de Israel por meio das lições de humildade, da vida de pastor, do trabalho paciente e o carinhoso cuidado pelos rebanhos. Por meio das cenas da natureza na solidão das campinas, que dirigiam seus pensamentos ao Criador e da disciplina de sua vida no deserto. Mesmo assim, o sucesso e as honras do mundo enfraqueceram tanto o caráter de Davi que ele foi vencido pelo tentador. As relações com os povos pagãos levaram Davi a desejar seguir seus costumes e despertaram nele a ambição por grandeza mundana. Davi decidiu aumentar seu exército a fim de expandir seu território, exigindo que todos os que tinham idade própria servissem da força militar. Para que isso acontecesse, ele precisava fazer um recenseamento na população. Essa atitude foi gerada pelo orgulho e pela ambição. Os números revelariam o contraste entre a fraqueza do reino quando Davi subiu ao trono e a sua força e prosperidade sob seu governo. A Bíblia diz, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1 A prosperidade de Israel sob o governo de Davi era fruto da bênção de Deus. O aumento dos recursos militares do reino daria a entender às nações vizinhas que a confiança de Israel estava em seus exércitos, não em Jeová. O povo de Israel não aprovou o plano de Davi de aumentar o serviço militar. O recenseamento proposto causou muito descontentamento. Por isso, oficiais militares substituíram os sacerdotes e juízes que tinham sido os responsáveis por realizar o recenseamento no passado. O propósito era totalmente contrário aos princípios da teocracia. Até Joab protestou. Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joab partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 3 e 4 Davi foi convencido de seu pecado, condenando a si próprio. Disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 8 Na manhã seguinte, o profeta Gade trouxe a mensagem. Escolha entre três anos de fome, três meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias da espada do Senhor, isto é, três dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. 1 Crônicas, capítulo 21, versos 11 e 12 Davi escolhe o castigo do Senhor. A resposta do rei foi É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 13 A terra foi atacada por uma peste que destruiu setenta mil pessoas em Israel. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 16 O rei suplicou a Deus em favor de Israel. Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 17 O povo tinha nutrido os mesmos pecados que deram origem à ação de Davi. Assim como o Senhor castigou Davi por meio do pecado de Absalão, ele puniu os pecados de Israel por meio do erro de Davi. O anjo destruidor se colocou em pé no Monte Moriá. Na eira de Araúna, o Jebuseu. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 18 Instruído pelo profeta, Davi foi até a montanha e edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu o altar de holocaustos. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26 Então, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. 2 Samuel, capítulo 24, verso 25 O lugar em que o altar foi construído ficou conhecido dali por diante como Terra Sagrada. Era o lugar onde Abraão tinha construído um altar para oferecer seu filho e mais tarde foi escolhido como local do tempo. Davi tinha completado 70 anos de idade. As dificuldades e situações perigosas de suas primeiras andanças, suas muitas guerras e as aflições dos últimos anos tinham esgotado a fonte da vida. A fraqueza e a idade, somadas ao desejo de ficar sozinho, impediram o rei de enxergar de imediato o que estava acontecendo no reino e, de novo, uma rebelião surgiu à sombra do trono. Quem desejava o trono desta vez era Adonias, que tinha boa aparência. 1 Reis, capítulo 1, verso 6 Mas era imprudente e sem princípios. Quando jovem, seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava Por que você age assim? 1 Reis, capítulo 1, verso 6 Salomão era o mais qualificado que seu irmão mais velho. Apesar da escolha de Davi ter sido claramente indicada, Adonias não teve dificuldade em encontrar simpatizantes. Joabe, que tinha sido leal ao trono até aquele momento, agora se uniu à conspiração contra Salomão e assim também fez Abiatar o sacerdote. Abelião estava formada. Os conspiradores tinham se reunido numa grande festa para proclamar Adonias rei quando seus planos foram frustrados pela ação imediata dos sacerdotes Adok, do profeta Natan e de Batseba, a mãe de Salomão. Eles contaram ao rei que estavam acontecendo, lembrando de que Deus tinha dito que Salomão deveria ser o próximo a assumir o trono. Davi logo abdicou em favor de Salomão que foi ungido e proclamado rei imediatamente. Assim, a conspiração foi reprimida. A vida de Abiatar foi poupada por respeito ao seu cargo e antiga lealdade a Davi, mas ele foi rebaixado do cargo de sumo sacerdote que passou à família de Zadok. Joabe e Adonias foram poupados por um tempo, mas, depois da morte de Davi, eles sofreram a pena por seu crime. A execução de Adonias completou o castigo quadruplicado, demonstrando a aversão de Deus pelo pecado de seu pai, Davi. Davi arrecada dinheiro e material para o templo. Desde o início do reinado de Davi, um de seus maiores desejos tinha sido construir um templo para o Senhor. Desde então, providenciou grande quantidade de materiais caros, ouro, prata, pedras de onyx, pedras de várias cores, mármore e madeiras preciosas. Outras mãos, porém, construíram o templo, um lar para a arca, que é o símbolo da presença de Deus. O rei sabia que logo morreria e chamou representantes de todas as partes do reino para assumirem essa missão. Por causa de sua fraqueza física, ninguém esperava que ele transferisse essa responsabilidade pessoalmente. Inspirado por Deus, ele foi capaz de falar ao povo pela última vez com entusiasmo e poder. Contou a eles sobre seu desejo de construir o templo e da ordem do Senhor para que essa obra fosse confiada ao seu filho Salomão. Davi disse, Por isso agora, declaro-lhes perante todo Israel e a assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus. Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Para que mantenham a posse dessa boa terra e deem por herança aos seus descendentes para sempre. 1 Cronicas, capítulo 28, verso 8. Davi ficou muito preocupado de que os líderes de Israel fossem fiéis a Deus e que Salomão obedecesse à lei divina, desviando-se dos pecados que tinham enfraquecido a autoridade de seu pai, amargurado sua vida e desonrado a Deus. Virando-se para o filho já reconhecido como seu sucessor, Davi disse, Meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Vejam que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. 1 Cronicas, capítulo 28, versos 9 e 10. Davi deu instruções detalhadas a Salomão para a construção do templo. Salomão ainda era jovem e ficou com medo das pesadas responsabilidades que envolviam a construção do templo e de governar o povo de Deus. Disse Davi, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará. 1 Cronicas, capítulo 28, verso 20. Ainda outra vez, Davi apelou para a congregação. Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. 1 Cronicas, capítulo 29, verso 1. Ele diz, Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. 1 Cronicas, capítulo 29, verso 2. Ele acrescentou ainda uma lista dos materiais que escolheu. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? 1 Cronicas, capítulo 29, verso 5. Ele perguntou para a multidão reunida que tinha trazido ofertas generosas. A congregação respondeu prontamente. O povo alegrou-se, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. 1 Cronicas, capítulo 29, verso 9. Davi levou o Senhor na presença de toda a Assembleia dizendo, Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Dá ao meu filho, Salomão, um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 19. Sem desculpa para o pecado. Com o mais profundo interesse, o rei havia arrecadado material precioso para construir e embelezar o templo. Tinha composto hinos majestosos que no futuro encoaria pelos pátios da casa de Deus. O coração de Davi se alegrava no Senhor. Os chefes dentre os pais e os príncipes de Israel ofertaram ainda mais, tirando dos seus bens e levando à tesouraria do rei. Foi Deus que motivou o povo a ser generoso. Apenas ele deve ser glorificado e não o homem. Se o seu amor não tivesse atuado no coração das pessoas, o templo jamais teria sido construído. Quando Davi sentiu a morte se aproximar, seu coração ainda estava muito preocupado com Salomão e Israel, porque a prosperidade do reino dependia muito da integridade e lealdade do rei para com Deus. Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos. 1 Reis, capítulo 2, verso 1 a 3. Ele disse, Assim você prosperará e em tudo o que fizer e por onde quer que for e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. 1 Reis, capítulo 2, versos 3 e 4. A queda de Davi foi grande, mas seu arrependimento foi profundo, seu amor foi verdadeiro e sua fé forte. Os salmos de Davi vão desde as profundezas da culpa e condenação própria até a mais exaltada comunhão com Deus. O registro de sua vida declara que o pecado apenas traz vergonha e tristeza, mas o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundezas. A fé erguerá o coração arrependido para participar das bênçãos de ser um filho ou filha de Deus. e a misericórdia 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 e a misericórdia